Olá, olá, amigos. Muito boa noite. Família do Ouro, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a mais uma conferência de apresentação de negócios, onde estaremos falando sobre como você também pode, como dizia o nosso diretor de desenvolvimento no vídeo, através do ouro, não somente criar, construir uma renda sólida, um futuro estável, a sua segurança financeira, mas também através da nossa plataforma, como você pode construir um negócio que lhe permita gerar ganhos em euros. Então, para aquelas pessoas que não me conhecem, o nome é Oscar de Carlos, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio, o som está ok, por favor. Podem escrever aí para mim no chat. Sim? Maravilha, pessoal. Ótimo, então. Se estão me ouvindo bem, sejam todos bem-vindos. Aquelas pessoas que são parte da nossa família, da nossa comunidade, aquelas pessoas que são já empresários, empresárias do ouro, em especial aquelas pessoas que vêm como convidadas por primeira vez a participar dessa conferência. Eu gostaria de saber de que parte do Brasil você está me ouvindo hoje, de que parte, que estado, que cidade, se é do Brasil ou outro país, porque podem haver aqui convidados também internacionais. Eu estou falando ao vivo de Cancún, do México. Então, para mim, aqui ainda é sete da tarde, como vocês podem ver, aqui ainda está dia, é cedo, mas para vocês aí é noite. Olha só, temos pessoas aqui, Guilherme, de São Paulo, temos Geniclé, de Brasil Novo, do Pará. Ceixa também, de Belém, do Pará. Nila, de Belém, do Pará. Quem mais aqui? Márcio Cruz, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Quem mais aqui? Márcio, já está com o chimarrão preparado aí? Ainda não. Já passou o horário de chimarrão aí para vocês? Para mim, sem estar começando, daqui a pouquinho já estou preparando o meu. Quem mais aqui? Luiz Rigo, de Joinville. Joinville, olha só, Santa Catarina, é não? Santa Catarina ou Paraná? Joinville está por aí, não, nessas imediações. Desculpem aí ainda a minha geografia, não é 100% do Brasil, são muitos estados, imagina só Uruguai, um país pequenininho, que é de onde eu venho, para comparar com o gigante que é o Brasil. Catanduvas, Eugênio Ará, de Santa Catarina. Olivaldo Moraes, de Belém, do Pará. Vítor e Angélica, de Uberlândia. Gregory Reis, de Patos, de Minas, Minas Gerais. Pierre Marques, de Uberaba. Edilson Nardi, de São José dos Campos, São Paulo. Jaqueline Tomaz, de São José dos Campos, São Paulo também. Carlos Silva, de João Pessoa. Que maravilha ver, bom, tenho aqui mais de 30 mensagens para baixo, então não vou conseguir ler todas, senão vou estar toda noite aqui, mas sejam todos bem-vindos. E que maravilha isso, não, da tecnologia que nos permite, mesmo nesta pandemia, mesmo nesta distância, estar aqui unidos, compartilhando informação de valor, compartilhando informação que, no meu caso, já são seis anos de negócio fazendo essa proposta, um negócio que eu posso dizer para vocês, sou eternamente grato a ele, pois tudo que eu tenho saiu desta plataforma, tudo que eu tenho é graças a esse negócio e, bom, a gente realmente ter assumido um compromisso há seis anos atrás de fazer este negócio acontecer e para valer. Para que vocês me conheçam um pouco, assim, começando para, já que eu vou estar compartilhando com vocês a proposta, eu sou uruguaio, eu falo um pouquinho de português ou portunhol básico porque sou filho de brasileiros, embora nunca morei no Brasil, morei muitos anos na fronteira com o Brasil, lá pertinho do meu amigo Márcio, Márcio que é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, a cidade dele é muito perto da cidade onde eu nasci, que é a riveira, fronteira com o Brasil. Eu sou filho de família brasileira, então eu sempre tive o Brasil como parte da minha cultura dentro de mim. E não somente na minha cultura, mas também na minha visão empresarial deste negócio. Para que vocês conheçam um pouco da minha história, eu fui oficial do exército, essa foi a minha formação, sou ex-militar, cheguei a ser tenente na carreira militar e um dia cansado de sempre seguir a mesma rotina, onde eu tinha que estar pedindo autorização para um chefe, por exemplo, nos meus dias livres, para ir visitar a minha família, onde a gente sempre vivia com a limitação de um salário que, por mais que eu trabalhasse muito, eu não poderia subir, pois era um decreto do governo, então eu simplesmente cansei. Cansei, eu disse, eu quero ser dono da minha vida, eu quero ser dono do meu tempo e a única forma é sendo dono do meu negócio. Então foi quando eu decidi dar um passo na carreira militar, decidi deixar a carreira militar para empreender num negócio tradicional que não deu certo, que realmente foi uma experiência de aprendizado para mim, pois não ganhei dinheiro, mas aprendi muito. E estando nessa transição, nessa situação, na que eu tinha perdido o pouco que eu tinha e ficado com a dívida, nesse momento, para mim, gigantesca no banco, foi que um amigo da Espanha me falou desta empresa, da Global Intergold, me mostrou essas barrinhas de ouro e me disse que existia uma proposta, uma plataforma na qual eu poderia empreender e ganhar dinheiro. Bom, eu decidi começar, confesso para vocês, eu não tinha experiência, eu nunca na minha vida tinha feito um negócio assim, foi completamente uma novidade para mim, mas eu já entendia o potencial desses negócios de trabalhar com pessoas, de construir uma rede de negócios. Então, eu decidi fazer e, bom, hoje são seis anos, eu sempre digo para as pessoas, não precisa acreditar no que eu estou falando, você pode procurar meu nome nas redes sociais, hoje as redes sociais são um livro aberto da nossa vida e você pode ver aí que realmente tudo que esta informação, o impacto que teve na minha vida e quanto realmente a gente conseguiu crescer, graças a um dia, estar como estão muitos de vocês convidados, ouvindo esta informação. E, claro, não basta ouvir, depois você tem que decidir fazer e fazer para valer de forma profissional. Mas se você está à procura aqui de uma proposta séria, uma proposta sólida, uma proposta na qual você possa não somente ganhar dinheiro rápido, que aqui você pode ganhar dinheiro rápido, vou mostrar para vocês como, mas se você também quer construir uma carreira a longo prazo, tenha certeza absoluta que aqui você está na melhor reunião que você poderia estar de negócios hoje. Então, seja bem-vindo. E, para não estender mais, não tirar muito seu tempo, vamos compartilhar aqui uns slides, eu vou fazer uma apresentação rápida, breve, porque eu acho que se eu falar de muita informação, tampouco vocês vão entender tudo no começo, eu quero que vocês aqui entendam, que vocês saibam da empresa com a qual a gente trabalha, da trajetória que ela tem, qual é o giro comercial que ela faz, vamos falar um pouco, lógico, do produto e vamos focar no seu negócio, ou seja, como vocês podem ganhar dinheiro através desta plataforma, do mesmo jeito que eu já ganho há seis anos e milhares de pessoas ganham há dez anos no mundo inteiro. Então, quando vocês vejam as minhas telas aí, por favor, eu quero que vocês... que vocês possam confirmar para mim aí no chat se vocês estão vendo bem os meus slides. Por favor, se podem confirmar aí. Sim? Só escrever no chat aí para mim se estão vendo ok, se já abriu tela completa. Ótimo. E eu vou pedir, por favor, que vocês não escrevam nada no chat agora, não precisa escrever, porque assim a gente foca 100% na informação, na apresentação do negócio, e no final você pode perguntar o que você quiser. Então, vou pedir aí para vocês não perguntarem nada no transcurso da apresentação e no final eu tirarei aí as dúvidas, teremos um espaço para responder perguntas. Então, sejam bem-vindos uma vez mais a esta apresentação de negócios. Eu vou falar aqui da Global Intergold, como você bem viu no vídeo aí no começo, é a holding empresa com a qual a gente trabalha. E a Global Intergold justamente é uma holding, ou seja, é um conglomerado, um grupo de empresas da Europa. O registro principal desta holding é em Londres, no Reino Unido. Você pode ver aqui a informação, essa informação você pode pesquisar também no site de governo aí de Londres. E esta holding, ela é dona, eles são donos de uma plataforma e de uma marca chamada Gigios. E o que é Gigios? É uma plataforma online de ouro, como diz aqui o nome. E é uma plataforma que conecta as pessoas que querem comprar ouro com os principais fornecedores de ouro do mundo. Não somente você vai ter, através da plataforma, acesso ao mercado do ouro, mas também você pode fazer uma aliança, uma parceria, se associar com a plataforma para, através das ferramentas e do produto, começar a gerar ganhos. Como hoje existem muitas plataformas, como as que vocês veem aí na tela, com as quais você pode se associar para fazer negócios e ganhar dinheiro. Fazendo isto, que eu vou apresentar hoje, a empresa, ela leva 10 anos no mercado, ou seja, não é um negócio que nasceu ontem, ele já tem uma trajetória, uma história. São mais de 2,8 milhões de clientes e associados distribuídos em mais de 150 países. Ok? Aqui você vai ver dois dos diretores da nossa empresa, o presidente, que é o senhor Dmitry Akcionov, dia 25 de julho, ele terá uma transmissão ao vivo aí, você poderá, pelo menos, conhecer ele numa videoconferência ao vivo aí, para todos os associados a nível mundial. E o George Fusessi, que é o diretor de desenvolvimento, você viu ele no começo aí, no nosso vídeo. Eles são dois, entre outros diretores, que tem a nossa empresa. A Global Intergoge também tem escritórios representativos, que são espaços abertos ao público. Tem escritórios administrativos, que são de uso exclusivo para a empresa, e representativos, para que a gente possa ter um contato mais próximo com a empresa. E esses escritórios estão na Alemanha, na Espanha, no México, na Índia, e já foi anunciado que o próximo escritório representativo, que é uma grande notícia, e uma grande oportunidade, porque às vezes as notícias são boas, mas as oportunidades, tem que saber aproveitá-las, e esse é o momento. A grande oportunidade é que nós estamos sendo pioneiros em um mercado que vai ter o próximo escritório representativo, que é justamente no Brasil. Agora, falando um pouco mais aqui do produto, do ouro. Por que ouro? E aqui eu quero mostrar para vocês um vídeo, onde vocês vão ver o processo de produção das barras de ouro da marca própria, marca Global InterGold. E, no entanto, eu quero comentar com vocês aqui a minha experiência de trabalhar com ouro. Por que ouro, Oscar? Então, eu posso dizer que eu nunca tinha trabalhado com ouro na minha vida, inclusive, confesso para vocês, nunca tinha visto uma barra de ouro assim. Eu pensava, quando falavam de barras de ouro, eu pensava naquelas barras gigantes que aparecem nos filmes, não sabia que existia esta possibilidade de 1 a 100 gramas. E eu posso dizer hoje por que ouro? Porque ouro é fantástico. É um produto que eu digo para as pessoas, você não precisa convencer ninguém do que é ouro. Todo mundo sabe, todo mundo entende. Eu chego aqui agora para tratar com pessoas e tenho tido contato com pessoas milionárias e você mostra esta barrinha de ouro para eles e eles logo têm interesse. Do mesmo jeito que você mostra uma barra de ouro para uma pessoa como eu, por exemplo, há 6 anos atrás, que andava de bicicleta e assim comecei o negócio andando de bicicleta e mostrando o plano de bicicleta, mas que eu precisava ganhar dinheiro e eu não era uma pessoa financeiramente bem sucedida nessa etapa da minha vida, 6 anos atrás. E você pode ter certeza absoluta que você mostra para ele isto e você diz existe uma forma de ganhar dinheiro através de trabalhar com ouro e essa pessoa também vai ter interesse. Sem contar as características do ouro, ou seja, um produto que você sabe é proteção contra a inflação, o ouro ele tem um valor real, um valor eterno, um valor intrínseco que está dentro dele mesmo. Eu digo você, pega uma nota de 100 reais, você rasga ela em dois e ela já não vale nada, o ouro você quebra ele em dois e tem duas partes com valor, porque tem um valor real dentro dele. É um instrumento financeiro reconhecido no mundo inteiro e isto tem alta liquidez. Eu falo com empresários que têm muito patrimônio em bens imóveis e agora não conseguem vender e para vender tem que vender muito mais barato. Se você tem ouro, você vende na hora que você quiser, para quem você quiser e qualquer banco pode comprar isso de você. Então, para você saber um pouco mais das barras de ouro que a nossa plataforma tira acesso, não somente são barras de ouro das principais refinarias, como por exemplo a Eraels, que é uma empresa alemã que tem mais de 160 anos no mercado, para você ver e ter uma ideia com quem trabalha a nossa empresa, senão também ela produz a marca própria, que é essa barrinha que você viu aí no nosso vídeo. E essa barra, pessoal, para vocês terem uma ideia, elas são certificadas pelos órgãos mais importantes que regulam o mercado do ouro, que são a LBMA e DMCC. O que significa que uma barra de ouro seja certificada pela LBMA, por exemplo, que é ouro de máxima pureza, significa que é ouro bancarizado, significa que é ouro que tem uma procedência lícita e é ouro que cumpre todos os padrões internacionais para a sua comercialização. Então, por isso, eu posso dizer para vocês que realmente você pode ter uma ideia com essa informação de com quem você vai se associar, qual é o nível de empresa que você vai se associar se você decidir fazer o negócio com a plataforma. E como eu disse hoje, graças a essa plataforma, todo mundo tem acesso ao mercado do ouro. Ela facilitou. um mercado que era exclusivo para pessoas com muito dinheiro, muito capital, para grandes entidades financeiras, para governos, para bancos. Hoje, graças à plataforma Global Intergold, GIGOS, de 10 anos para cá, qualquer pessoa comum pode construir seu patrimônio em ouro através das oportunidades empresariais. Oscar, quais são as oportunidades empresariais? Bom, você pode ser simplesmente um cliente comprador. O que é isso? É uma pessoa que ela só quer comprar ouro através da plataforma, mas não tem interesse em nada além do que isso. Ou você pode se tornar um sócio comercial. E ao ser sócio comercial, você vai ter um negócio inteligente. Ou seja, você vai estar adquirindo certos serviços dentro da plataforma, eu poderia dizer isso parecido para você entender uma franquia dentro da plataforma, que ela vai te dar benefícios e além disso ferramentas para que você possa construir seu negócio. E um negócio inteligente, um negócio que, por exemplo, vocês estão no Brasil hoje, eu estou aqui em Cancún, eu posso fazer um negócio em qualquer parte do mundo. E isso é algo bem interessante, porque hoje eu falava com uma pessoa que estava aqui me oferecendo uma propriedade, um bem imóvel, e nessa questão de trabalho, porque todo mundo pergunta o que você faz e como você trabalha, e eu dizia para ele que hoje a tendência vai ser que as pessoas não fiquem fixas em um trabalho, porque neste mundo após pandemia, muitas empresas entenderam que o homework é muito vantajoso para eles, porque você não precisa contratar empregados, você não precisa ter uma estrutura gigantesca em custo elevado, quando você pode ter pessoas mais felizes e mais produtivas, que em vez de você pagar por horas de trabalho, você sabe, uma pessoa pode estar oito horas no trabalho e trabalhar quatro produtivas, realmente a empresa ela paga pela produção, pela produtividade dessa pessoa, isso rende muito mais, então eu dizia para ele, hoje a tendência é que as pessoas possam trabalhar em qualquer lugar, de fato eu, eu dizia para ele, eu há seis anos, eu não tenho lugar fixo, eu não tenho que ficar preso, eu posso viajar pelo mundo e qualquer parte que eu estou, eu sempre levo minha barrinha de ouro, meus catálogos aqui para mostrar a minha empresa e meu computador, com isso eu faço dinheiro em qualquer parte do planeta, isso é algo fantástico, porque eu digo, os negócios não são somente ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, mas também você tem que pensar como empresário, ganhar qualidade de vida, ou seja, você poder trabalhar com qualidade de vida, ter qualidade de vida, ter tempo de qualidade, e é o que a nossa plataforma oferece, e se você quer começar a construir seu negócio, ter acesso a sua franquia dentro da plataforma, você vai comprar, o primeiro passo é você adquirir uma assinatura, o que é uma assinatura? Uma assinatura é um pacote de serviços dentro da plataforma, o que inclui esse pacote? Inclui um preço especial na compra de ouro até 8% de desconto, inclui a custódia em cofres sem custo, ou seja, qualquer pessoa que tenha uma assinatura pode ter seu ouro custodiado nos melhores cofres da Europa sem custo, você tem uma ferramenta para fixar o preço dentro da plataforma, a garantia de cumprimento, o que significa isso? Que tudo o que você faz na plataforma vem com contratos, com termos e condições, nada é de boca, tudo é por escrito com a formalidade que qualquer negócio deve ter, então aqui você vai ter essa garantia de cumprimento, além disso você tem também um canal de informação financeira sobre o mercado do ouro, ou seja, que você vai estar recebendo notícias do que acontece no mundo do ouro, por comprar uma assinatura com a nossa equipe tem um valor a mais que é você vai ter acesso a um sistema de treinamento avançado que amanhã temos um treinamento muito especial para que você possa participar já se você quer ver um pouco do nosso sistema de treinamento, a gente tem treinamentos toda semana e temos o acesso também quando compramos uma assinatura as ferramentas de negócio, na verdade é este pacote de serviços e como um valor agregado como um adicional a mais, a empresa se você quer, você pode usar as ferramentas Goldset para você ganhar dinheiro que eu vou explicar como funciona isso, você vai ajudar a empresa a crescer, a chegar a mais mercados, a ter mais associados, mais clientes e por isso você vai ganhar dinheiro e o plano de liderança que é para aquela pessoa que já quer construir uma grande rede de negócios, aqui realmente está o potencial do nosso plano. Fora estas duas ferramentas tem uma terceira que não vem na assinatura que é o programa Fractal que eu vou explicar isso, isso para aquele perfil de pessoas investidoras. Ah, eu quero investir e colocar meu dinheiro para trabalhar? Bom, nesta plataforma você também tem essa possibilidade, mas vou falar primeiro do plano Goldset e dos tipos de assinatura. Existem diferentes tipos de assinatura, por exemplo, a assinatura Line é uma assinatura que ela custa, porque a assinatura ela é por um ano, ou seja, o pacote é anual, então a Line ela custa 885 euros mais impostos, acima de mil euros e tem a assinatura Pro que é a assinatura que custa 385 euros mais impostos, hoje na média de 2.500 reais mais ou menos. Eu aconselho a assinatura Pro que é uma assinatura em custo-benefício realmente fantástica e hoje a assinatura que mais dinheiro paga na nossa plataforma é a assinatura Pro. Como você, no momento que você compra uma assinatura, automaticamente você habilita a primeira ferramenta de negócios que é o programa Goldset e aqui eu quero que você preste muita atenção pois vou explicar como você pode ganhar dinheiro ajudando a empresa a crescer, a chegar a mais clientes e a mais mercados. O plano Goldset é um plano feito para isso, para a empresa para ela crescer, para nós, para a gente poder acumular pontos, ganhos que a plataforma gera e a gente pode com esses pontos, com esses ganhos comprar ouro. Por isso é Goldset, conjunto de ouro, é o que a gente pode comprar no plano Goldset. Como funciona isso, Oscar? Então, aqui se você quer ganhar dinheiro, você vai indicar pessoas que comprem a mesma assinatura que você comprou. Ao adquirir uma assinatura, você automaticamente vai ser posicionado no sistema chamado Business Cluster, que é esta imagem, esta matriz que você vê aqui. Sempre vamos numa posição aqui em cima e o nosso primeiro objetivo é chegar desta posição até a base. Então, nesse momento, se você quer fazer isso, você vai indicar as primeiras três pessoas que comprem a mesma assinatura. Lembrando que você aqui começou com R$2.500 ou R$385,00 mais impostos. Tem que ver o real dependendo da cotação do dia. No momento que você indica seus primeiros três associados, acontece isto. Você fica aqui na base, seus três associados aparecem aqui no meio, você ganhou um PIN como executivo do nosso sistema e agora seu objetivo vai ser preencher esse cluster. Por quê? Porque quando você vai preenchendo as sessões, você vai liberando os seus primeiros ganhos. Então, vamos supor que você ajudou a primeira pessoa a trazer três, porque é um trabalho em equipe. Você pode trazer sozinho essas seis pessoas ou você pode trazer três e ajudar que um deles tenha três. No momento que você faz isso, ajuda o primeiro, preenche a primeira sessão e olha o que acontece. O sistema libera 750 unidades de recompensa. Lembra que eu disse que você ia ganhar pontos para trocar por ouro? Então, cada unidade de recompensa ela vale um euro para você trocar por ouro. Significa que você ganhou 750 euros em ouro que vale mais do que dinheiro. Quem assistia aquele programa do Silvio Santos que dizia um milhão de reais em barras de ouro que vale mais que dinheiro. Existia isso aí no Brasil ou não? Eu lembro, eu era criança meus pais assistiam isso e eu lembro que ele dizia um milhão de reais. Eu nunca entendia como é possível se é um milhão de reais em reais. O ouro é o mesmo milhão? Vale o mesmo. Pessoal, o ouro vale mais que dinheiro porque valoriza e tem um valor real. Então, você ganhou 750 euros em ouro que isso vale quase quase 5 mil reais, 4 mil e poucos reais que você ganhou aí apenas com seis pessoas de equipe. seis pessoas. E olha o que acontece, você ajuda a segunda pessoa e o sistema liberou outros 750 euros em ouro e quando preenche a sessão, ou seja, a matriz completa, o cluster completo, no total 750 vezes 3, 2.250. Isso dá um valor acima de 14 mil reais se você converter a reais, não? agora, essas unidades de recompensa, se você não quer trocar por ouro, você pode trocar diretamente por euros e vai aplicar um coeficiente porque, lógico, o interesse da empresa é vender ouro quanto mais melhor, mas ela não te obriga. Se você quer, troca por euros e recebe os euros diretamente na sua conta bancária que, lógico, no Brasil você vai receber em reais. Agora, desse valor total, olha o que acontece aqui e como o sistema é inteligente. Nosso sistema não tem ativação mensal, você, de fato, se você fizer o que eu vou explicar agora, você pode até pagar uma só vez na sua vida. Eu, de fato, eu paguei em maio de 2014 e foi a única vez que eu tirei dinheiro do meu bolso para colocar nesse sistema. E quando você preenche um cluster inteiro, o sistema desconta o valor de uma assinatura PRO, passa você para outro cluster e nessa transição, nesse desconto, ele te deu uma renovação, que significa que você acabou de ganhar 12 meses mais de assinatura. então, o que você deve fazer se você não quer pagar nunca mais esse negócio? Você deve fechar mínimo um cluster por ano. Um cluster por ano. Eu estou falando que tem pessoas no Brasil que fazem isso em 60 dias, em 30 dias, tem pessoas que fazem em uma semana, tem amigos meus aí no Brasil, sócios, que fizeram em dois dias. Dois dias, ou seja, fechar um cluster. Será que você pode ter 12 pessoas de equipe em um ano? Eu acho que é muito simples. E neste segundo cluster, não para por aí. Por quê? Porque livres, livres, livres para você ficaram mais de 10 mil reais, quase 11 mil reais, com apenas 12 pessoas, mas aqui você volta a ganhar. Porque você pode indicar pessoas para acelerar o seu processo, você não tem que ficar só com três. de fato, de fato, temos pessoas que indicam 4, 5, 8, 10, 40, 50, depende, quanto mais diretos você tem, lógico, mais rápido você vai fechar esse ciclo, porém, as pessoas que você já indicou, quando elas fecham o ciclo delas, elas vão seguir vocês. Significa que você pode voltar a gerar outro ganho sem ter que indicar novamente pessoas, apenas pelo crescimento da sua equipe. Quando você ganha? Cada vez que você está na base e são preenchidas as sessões. aí você ganha. Se você tem o mínimo de dois indicados diretos, você está qualificado para receber isso sempre. E isso é apenas uma das formas simples de você ganhar dinheiro nessa plataforma. Outra ferramenta, como eu dizia, fora da assinatura, é o programa Fractal. O programa Fractal é o programa que te permite comprar títulos valor, que agora, nesse momento, estão passando por uma promoção especial pelos 10 anos de aniversário da nossa empresa. Então, fique muito ligado, e fale com a pessoa que te convidou para explicar para você essa promoção, pois você pode estar comprando aí um capital com grande desconto especial e você ter aí um aumento do seu capital na hora. Então, para você ter uma ideia, a Global Intergold já emitiu títulos, valores, esses títulos vão ser ações. O que significa que todas as pessoas que compramos títulos ou você se comprar nos próximos dias, você pode ser, além de sócio comercial, acionista da maior plataforma online de ouro, ou seja, antes da empresa abrir esses títulos para todo o mercado, que isso vai acontecer a partir de 2021, ou seja, final deste ano, antes disso, ela nos deu a nós a possibilidade de ser os primeiros sócios. Claro, como a gente é, lógico, os clientes da empresa, ela fez essa fidelização ainda maior e nos deu a nós a possibilidade de ser os primeiros em ter esses títulos. Lógico, eu já fiz a minha compra, eu já tenho aí mais de 2 milhões e meio de reais em títulos, mas você pode iniciar com bem menos. Vou explicar depois quais são os pacotes. Então, aqui, quais são as seguranças de você fazer esse investimento? Então, você sabe que na Europa as leis são 30 vezes mais restritas que na América Latina, então toda essa emissão de títulos é regulada por órgãos do governo, quando você compra os títulos você recebe documentos fisicamente no seu endereço com a garantia externa de um depositário. Então, tudo isso para você ficar tranquilo no investimento que você está fazendo e você pode, como eu digo, para as pessoas pegar essa documentação e levar para o seu advogado e que ele analise e que você possa ter a sua tranquilidade, a sua paz no coração para investir aqui que com certeza a emissão de títulos e ouro são produtos muito, muito regulados. Agora, quais são os benefícios de você investir nos títulos da nossa plataforma? Aqui sim, a gente fala de investimento porque tem ganhos passivos, ou seja, só por investir. Ah, não indiquei ninguém, não trouxe ninguém, ó, será o que eu vou ganhar? Você vai ganhar um 12% ao ano em mais títulos, um 6% de um bônus especial de marketing, também isso ao ano, e mais a valorização, que só na promoção hoje você vai comprar a 30 euros o que está valendo mais de 50. Ou seja, que se você comprou a 30, algo que vale 50, quanto valoriza aí na hora o seu capital. Esse é o benefício desta promoção que você vai ter agora nos próximos dias para aproveitar. e isto sem indicar ninguém. Ninguém. Agora, se você quer ganhar dinheiro rápido, você vai participar do plano fractal que você vai indicar pessoas e aqui 50% de tudo que você ganhar vai receber em mais títulos e 50% em barras de ouro ou trocar, como eu expliquei, aquelas unidades de recompensa por euros diretamente. É a sua escolha, mas o potencial do negócio está aqui. Realmente é sensacional você gerar esses ganhos. eu confesso para vocês eu cheguei a ganhar aqui 11 mil euros no mesmo dia no plano fractal e tem pessoas no Brasil que em um dia já ganharam 1.500, 2.000 acima de 2.000 euros por esse plano fantástico chamado fractal. E como eu dizia, eu já tenho meu investimento aí, eu tenho mais de 400 mil euros em títulos, só que você pode iniciar com pacote desde 1.800 euros, um pacote básico até um pacote de investimento de 39.900. É lógico, quanto maior o seu pacote, mais títulos você vai comprar e com esta promoção mais benefício você vai receber. E por último, já para concluir aqui a minha apresentação, se o que eu apresentei para vocês foi bom, como eu dizia, o melhor do negócio está no plano de liderança. Plano de liderança é você construir uma rede de pessoas que você possa, dessa rede, começar a ganhar de cada compra que seja feita, cada compra de assinatura, compra de ouro fora da assinatura, compra de títulos, tudo vai te gerar ganhos de liderança. E o interessante, o diferencial do nosso negócio é que, amigos, você não tem que qualificar toda vez ou todo mês, você qualifica e daí para frente tudo é acumulativo. E para você qualificar é muito simples, é você fazer três sócios comerciais diretos a você, aceitar o contrato de quero ser líder e a partir do momento que você fez o terceiro, começar a acumular unidades de liderança. Como se acumulam essas unidades? É muito simples. Você vai somando todas as compras que você tiver na sua rede de você para baixo a partir do terceiro, você divide o valor da compra por 700 e isso vai dar unidades de liderança. Quando você chega a 50 unidades, você chega no nível 1 e nesse nível 1 você começa a ganhar 11 euros por cada assinatura pró comprada na sua estrutura. Existe um cálculo aqui, uma fórmula, mas para você entender o potencial. Imagine só, 11 euros por cada assinatura pró no nível 1, que o nível 1 paga 20 euros por cada unidade. Lembra que você ia calcular o valor da compra dividido 700 igual unidade de liderança? Então, por cada um a unidade de liderança que você gerar, na sua estrutura, a Global Intergold vai te pagar 20 euros no nível 1. Por isso, uma assinatura pró deixa 11 euros, mas também aplica para o fractal, tem outro multiplicador, mas também você pode, por exemplo, de uma compra de 39.900, você divide por 700, isso dá unidade de liderança e aí você vai para o cálculo do plano de liderança do fractal. Mas só para você ter uma ideia, olha só, o nível 5, ele não ganha 11 euros, ele ganha 37.95, ou seja, ganha mais de 3 vezes do que o nível 1. Agora, imagine se você tem 10 compras por dia, você está ganhando aqui 379 euros por dia. Quanto é isso em reais, por exemplo? E apenas no nível 5, uns 2 mil reais por dia, será que faria uma diferença na sua economia? Esse é o potencial do nosso negócio. Imagine só que para o nível 5 você precisa mil unidades, acumular mil. Imagine aqui do nível 10 para cima que são 50 mil. Quanto você pode estar ganhando nesses níveis? Aqui tem pessoas que ganham 15, 20 mil euros por dia no nosso negócio. Claro, já são nos níveis maiores pessoas que já construíram uma rede grande, mas eu posso dizer para vocês que nós apenas estamos começando no Brasil. Eu tenho certeza que no Brasil vai sair os próximos líderes 10, 11, 12, 13, 14, 15 do negócio no mundo. Muitos vão sair do Brasil. A pergunta que eu faço para vocês é quem de vocês quer estar aqui nos próximos meses, nos próximos anos? Tudo é possível para aquela pessoa que saiba aproveitar a oportunidade. E para concluir, como fazer saque? Temos diferentes formas de fazer saque, transferência bancária, transferência, barras de ouro físico, transferência em carteira de BTC, ou você pode gerar um código de ativação para ativar pessoas que também queiram comprar produtos dentro da plataforma. Bom, temos reconhecimentos da equipe, temos barras de ouro, relógios, Rolex, por exemplo, que a empresa Global Intergold vai dar para você também enquanto você for subindo nos planos, nos diferentes níveis do plano de carreira. E temos também viagens com tudo pago pela Europa, viagens sensacionais nos melhores cruzeiros do mundo. Enfim, mais relógios, mais viagens, prêmios que eu digo sempre chegam como a consequência de ajudar a muitas pessoas a vencer. e como vencer? É simples, não precisa inventar nada aqui, pessoal. Aqui você não vai estar sozinho, aqui temos todo um sistema, uma metodologia com atividades e ferramentas, ok? Para que você possa vencer nesse negócio. Então, convido você a seguir a nossa metodologia, a entrar no nosso site www.blcuniversity.org que é um site com toda a informação que uma pessoa nova precisa para vencer nesse negócio. E se você quer ver essa informação, você mesmo, que ninguém contou para você, senão que você sentiu, meu convite é que 23 e 24 você venha para este paraíso que é Cancún, realmente das melhores praias do mundo, um lugar fantástico, um lugar onde a gente terá a nossa própria, a nossa próxima convenção, com presença, lógico, dos diretores e com presença de empresários deste negócio em diferentes países. Então, tenho certeza que se você vier, você vai entender realmente a grandeza deste negócio e você vai ver o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Então, para finalizar aqui por que Global Intergold? Falamos de uma empresa que tem 10 anos de experiência no mercado, com um produto com popularidade histórica que é o ouro, você não precisa convencer ninguém e com um sistema que demonstrou não somente ser rentável para a empresa que já está há 10 anos e crescendo, mas também para nós que estamos aqui, lógico, para ganhar dinheiro. Aqui você vai ter a possibilidade de ganhar ganhos rápidos e ganhos residuais. Não temos autoconsumo, não temos qualificações mensais e temos um sistema de treinamento que com certeza funciona. Por isso, o convite é que você possa vir e fazer desse negócio o seu passaporte para a sua liberdade financeira. Eu sei que muitas vezes a gente fica aí com medo, com dúvidas, com aquela situação de dizer, ah, mas será que vai dar certo para mim? Eu, quando eu recebi essa informação, eu posso dizer para vocês que eu vi que muitas pessoas no mundo estavam ganhando dinheiro com essa plataforma. E eu tenho um princípio que eu aplico na minha vida, que é se outras pessoas puderam fazer, por que eu não? Então, você tem tudo o que você precisa para fazer esse negócio explodir. E não somente uma oportunidade de negócio, mas também uma oportunidade de momento, uma oportunidade de mercado. Se eu dissesse para vocês tudo o que esse negócio me deu, eu acho que eu teria que falar aqui umas 30 horas consecutivas sem parar. Então, eu convido vocês a fazerem parte dessa família, a fazerem parte desse projeto e aproveitar o momento agora, que o Brasil está dando aí seus primeiros passos. Então, lógico, a decisão é sua, eu não posso decidir para você, mas não perca tempo, pois se você não decidir, se você não pegar a oportunidade, ela não se perde, alguém vai pegar ela por você. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu quero aqui, enquanto vocês vão fazendo as suas perguntas, eu vou chamar uma pessoa nessa sala, uma pessoa realmente extraordinária, um grande ser humano, um grande empresário, uma pessoa de sucesso, de resultados, uma pessoa que em 22 dias, ele e o parceiro dele bateram o primeiro nível de liderança, ou seja, aquele plano de carreira que eu mostrei para vocês, para vocês terem uma ideia, o normal, as pessoas levam de três a cinco meses em fazer essa qualificação, eu que levei mais de um ano, porque eu era burro mesmo, então, para mim era mais difícil, mas aqui tem uma pessoa muito inteligente, duas de fato, que fizeram isso em 22 dias. E eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo o que ele vai dizer, porque se algo eu aprendi na vida é ouvir aquelas pessoas que têm resultado, que estão onde nós queremos estar. Então, ele é um empresário milionário, eu posso dizer para vocês que não todo mundo, nem todo dia, a gente tem a possibilidade de ouvir pessoas com grandes resultados, pessoas milionárias, que nos ensinem o caminho, que nos digam, é por aqui, é isto que devemos fazer, esta é a rota para a gente seguir. Então, eu acho que é um grande privilégio a gente ter esse grande mentor, esse professor, e eu quero que vocês me ajudem a receber aqui na nossa sala uma forte salva de palmas digital, como ele merece, o nosso querido líder direto de Uberaba, Minas Gerais, Leomar Naves. Leomar, líder, está com você o microfone aí, campeão, já está liberado aí para você nos inspirar, como sempre. Boa noite, boa noite, meu amigo, boa noite, Oscar, boa noite, pessoal. Na verdade, quem inspira quem aqui é você, né, Oscar? Você com, nessa terra maravilhosa aí, o cara está falando de Cancun, pensa, né? O Oscar, agora o hobby dele é comprar terrenos, construir prédios, comprar apartamentos, tudo que tem em Cancun vendendo, o homem está comprando tudo. Então, ainda chego lá, ainda chego perto de você nesse projeto. Mas, pessoal, eu estive pensando muito aqui com relação ao Global InterGold. Todos os dias a gente vai amadurecendo, a gente vai, a gente vai imaginando o que aconteceria com a nossa vida caso a gente não nos permitisse um algo novo que pudesse nos, nos encher de esperança, né? Tem uma frase que diz, quando você tem esperança no futuro, você melhora o presente. A pior coisa do mundo é uma água parada, né? A água parada, ela pudrece, né? Dá até mau cheiro. Então, o que limpa a água suja é água limpa. Então, você vai jogando a água limpa no balde, vai saindo as sujeiras, né? Isso acontece com a nossa vida, porque a vida, quando você se torna especialista numa coisa só, é como se fosse um balde de água parada, né? Então, a vida fica sem graça. Você pode até ganhar dinheiro, mas ela perde a essência, que a gente, quando perde a capacidade de sonhar, de se autodesafiar, a gente se prepara para morrer, né? Como a água que morre também. Então, quando você acha que a sua vida está resumida, que está tudo bom assim, está tudo bem, você acaba jogando para as suas células, né? Que é o seu pensamento, acaba comandando as células de que não precisa fazer mais nada. Então, aí, as células vão se preparando para quê, gente? Para morrer. Aí, onde vem doenças como câncer, doenças como síndromes, né? De pânico, depressão, angústia, um trem que vem de dentro, a pessoa não sabe por quê, é um trem ruim, porque aí o pensamento está levando para finalizar tudo, né? Então, a gente precisa sempre estar se mexendo, sempre se desafiando e sempre colocando desafios para frente, né? E eu costumo muito a desafiar os meus amigos, as pessoas, né? Que estão começando a desafiar mesmo para que ela prove para ela, acima de tudo, que ela é capaz de algo grandioso. Então, gente, ninguém pode se considerar um balde de água parado, você tem que ser uma água corrente o tempo todo. E eu falo mais, eu sou empresário hoje de cinco empresas, tem cinco negócios diferentes, eu aprendi isso na prática e eu aconselho todas as pessoas que pensam em ser grande na vida, que seja como empregado ou como empresário, a imaginar você sendo especialista em várias coisas, porque o especialista, mais cedo, mais tarde, ele vai à falência, né? O especialista de uma coisa só, mais cedo, mais tarde, ele vai sofrer. Então, se você quer ser especialista, seja especialista em ganhar dinheiro, a fazer negócio, a pensar de uma forma bem ampla, porque todos os negócios, todos os negócios, tem altos e baixos, todos. Se você tem um negócio só, enquanto você está na alta, você está feliz da vida, né? Na baixa, você vai sofrer. Geralmente, na baixa, tem boas pessoas que vão te dar as mãos, aquele gerente banco, simpático, bonzinho, né? Que te acolhe, você estava bem, né? Você tem crédito, aí o gerente amigo vai abrir a conta, vai te dar um limite, um belo cartão de crédito, um limite sem limite, né? E aí você começa nessas armadilhas da vida e, de repente, aquele amigão que era o gerente já passa a ser seu inimigo, seu maior carrasco, né? Que vai começar a te ligar, lembrando que o limite está estourado, que o cheque especial tem que ser coberto, que o cheque está sem fundo. E aí, na baixa, você soa, porque você não tem outra fonte de renda e é onde essas pessoas te abraçam no início e depois te levam para o buraco. Eu falo tudo isso porque eu fui vítima de tudo isso. No passado, eu achava que eu tinha que ter foco e foco é esse nome de quebradeira, se vocês querem saber. Foco, foco, foco. Aí, eu focava numa coisa, mais cedo, mais tarde, eu me dava mal. Aí, mudar de profissão, focava, focava, me dava mal. Eu conheço amigos que mudam de profissão, não vou mudar, agora vou fazer só isso. E, de repente, está na arapuca da vida. Enquanto eu não aprendi que se você não tiver mais de uma fonte de renda, você, mais cedo, mais tarde, vai acabar se dando mal. Mesmo que você ganhe dinheiro, você perde o sentido da vida e começa a ficar igual a água parada, fica podre, morre. Então, a gente tem que ter foco, sim, mas em vários negócios. Eu tenho empresas grandes, por exemplo, num determinado horário, eu foco 100% na minha empresa, mas naquele horário, quando eu sair daquele momento, eu foco no outro. agora, aqui, eu estou focado na global. Aqui é foco total na global. Eu, quando eu chego em casa, tomo banho, tomo alguma alimentação ali e começo a focar na global, que é o tempo que eu tenho, fim de semana. Sábado de manhã, para mim, é o melhor momento da semana, que eu tomo um belo banho, tomo um café, me dão as inspirações, ali eu foco total e, quando dá no domingo, eu estou fechando o pinhado de contrato. Porque, geralmente, sábado e domingo é o tempo que eu foco 100% no negócio da global. E, quando falo em global, gente, eu falo para vocês que não precisa você se achar especialista em ouro, em mercado financeiro, aí eu tenho que saber falar, tenho que saber não sei o quê. Gente, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce gostando. Você aprende a fazer com a prática e aprende a gostar com o resultado. Então, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce gostando. Não existe dom. É bom para você porque você tem dom para isso. Caramba que eu tenho dom para isso. Eu não nasci com dom para falar em público. Eu aprendi pela necessidade. Aí, com a necessidade, eu me virei nos 30. Então, foi onde eu fiquei bom no que eu faço? Pela repetição. Então, você aprende a gostar pelo resultado. À medida que você vai tendo resultado, você vai aprendendo a gostar. Aí, você se torna o melhor profissional do mundo. Aí, o pessoal olha para você. Pô, você tem dom para isso. Não é. É porque você se permitiu começar. Então, gente, não seja especialista em uma coisa só. Tenha opções de negócio. Visualize coisas grandes na sua vida. Busque na sua vida um sentido de grandeza que você nunca se permitiu ter isso. Para isso, você precisa de quê? De ferramentas. Você precisa de ferramentas, de veículos, né? Você precisa de um veículo potente. Ou seja, o que você tem hoje que permita você ganhar um milhão de reais por mês? Aí, você fala assim, pelo amor de Deus, como é que esse cara fala um milhão por mês? Gente, hoje eu me peguei falando para a minha esposa a primeira vez que eu ia ganhar um milhão de reais por mês na Global. Ela deu uma olhadinha de lá porque eu conheço bem o jeito dela. Eu falei assim, sabe por que eu falo isso todos os dias? Existe uma lei infalível que eu já experimentei na prática. Chama-se lei da atração. Quando você alimenta a sua mente, você faz acontecer. Isso é uma mágica. Então, eu já estou treinando a minha mente que eu vou ganhar um milhão por mês. eu tenho falado isso todos os dias. Eu vou ganhar um milhão de reais, vou ganhar um milhão de reais, vou ganhar um milhão de reais. E eu não falo isso só por falar. Eu falo isso porque eu preciso comunicar aqui no meu cérebro para o meu corpo. Acho que ele vai ganhar um milhão. Eu preciso preparar essa máquina aqui para ganhar um milhão de reais por mês. E como seria a sua vida com um milhão de reais por mês? onde você não tenha que picar cartão, que você não tenha que cumprir horário. Ou seja, você levanta a hora que o seu olho abre, não a hora que o relógio desperta. Você almoça a hora que você tem fome, na hora que o patrão deve se almoçar. Como seria a sua vida? Então, gente, ah, Leomar, mas será que você ganha um milhão? Pensa o seguinte, existe um país pequenininho, com três milhões de habitantes. São Paulo tem doze milhões. São Paulo, a cidade de São Paulo, doze milhões. Existe um país com três, onde não tem cultura nenhuma de multinível. Lá, quando você fala em multinível, o pessoal fala, o que é isso? Isso é de comer? Multinível, lá, você tem que pegar a pessoa pela orelha, pelas duas orelhas, você tem que primeiro ter um sonho, depois você tem que fazer uma lista, depois você tem que convidar, depois você tem que mostrar o plano, depois você tem que fazer acompanhamento. Enfim, você tem que ensinar o padrão de oito passos que a gente aprendeu lá há 20 anos, 30 anos atrás aqui. nesse país, existe pessoas lá que começaram, por exemplo, andando de bicicleta, pessoas que não tinham um status de empresário, de bem sucedido, pessoas que não tinham dinheiro nenhum, num país que não tinha ninguém para chamar, que não tem cultura e que andava de bicicleta, indo de casa em casa, falando do negócio global intergold. essa pessoa demorou dez meses para cumprir, para bater a primeira etapa, que é aquela o closer, que é a matriz, dez meses para fechar a primeira matriz. Gastou um ano e oito meses para chegar a líder um. Mas está tudo certo, esse cara que andava de bicicleta hoje está aqui com a cara bonita, jovem, elegante, camisa bonita, de última geração em Cancun, que é o Oscar de Carlos. O cara ganhou um milhão e meio por mês. Aí eu pensei, será que é só esse cara que deu sorte? Porque de repente um cara dá sorte, lá no deserto do Saara, acha um doido lá que deu sorte, achou uma mina de ouro e ficou rico. Eu fui pesquisar e pensei, gente, vamos analisar se global dá para ganhar um milhão por mês? Vamos analisar? Primeiro, será que é só um que deu sorte? Eu fui ver o Oscar, com todo respeito, seu Oscar, eu pesquiso sua vida assim muito, te perguntando, não é, dando uma de, de 007, não, é te perguntando, as palavras, as coisas que fazem sentido, eu puxo muito a língua dele e eu fui descobrir que não é só ele que deu sorte, tem uma renca de gente atrás dele que deu sorte, será que todos deram sorte? Quantos líderes que ele tem, quantos líderes que ele tem ganhando 800 mil, 500 mil, 300 mil, 100 mil, 50 mil por mês, são muitos, então não existe sorte, existe um negócio que dá oportunidade até para pessoas que não têm habilidade, agora vamos analisar onde você mora, eu estou falando com brasileiros aqui, com exceção do meu amigo Guilherme Cisterna, que tem que virar brasileiro, porque eu não aguento um argentino me tomando meu grupo aqui, então tem que ser brasileiro, o Guilherme já é brasileiro, com exceção do Guilherme que é argentino, um bom argentino, até que enfim, achei um bom argentino, você se comporta, se você vier com essa cara de argentino para cá, nós vamos te pegar, então você se comporta, então com exceção do meu amigo Guilherme, gente boníssima, todos nós somos brasileiros, gente, que país que você mora, pelo amor de Deus, Brasil, vocês acham que o Brasil gosta de multinível ou não? Brasil ama multinível, Brasil é a terra do multinível, nós somos apaixonados pelo multinível, eu aconselho para todo mundo, você ter um cara no planeta que ficou milionário com multinível, chama-se eu, com duas empresas apenas, só com duas, 30 anos trabalhando nesse mercado, e quantos brasileiros ficaram milionários com multinível, quantas pessoas que se deram muito bem com multinível, aí nós temos um país de 220 milhões de pessoas, não é 3 milhões, nós temos um país que tem líderes malucos por uma oportunidade que ele possa se imaginar 10, 20, 30 anos dentro da empresa, esses líderes de multinível que querem bater no peito e dizer essa empresa eu garanto, agora encontrei o que eu queria, e nós temos aí vários e vários profissionais, pessoas que nunca na vida mexeram com multinível, mas que estão abertos a ouvir e entender uma proposta de negócio, eu estou falando um pouquinho mais demorado porque eu tenho mais 7 minutos, eu olho no relógio aqui que nós temos até as 21, o Oscar me deu, graciosamente, me deu um bom tempo, desculpa se eu estou falando demais aqui, mas eu estou tentando fechar uma linha de raciocínio para provar para você que você está no seu momento no melhor negócio, então nós temos no Brasil hoje grandes empresários que nunca mexeram com multinível, mas nós somos uma raça que no mínimo somos curiosos, no mínimo nós somos uma raça curiosa, porque quando você fala com a pessoa ela quer saber o que está acontecendo, tudo que você começa a falar ela quer saber, ela está aberta, o brasileiro é um povo latino que tem sangue na veia, que tem alegria, que tem carnaval, que tem samba, então a gente tem um traquejo que o mundo não tem, por isso que o Brasil hoje é o país número um do multinível, lógico que tem ali, os americanos falam que são eles, os japoneses falam, mas enfim, eu não troco nenhum país pelo Brasil para fazer multinível, porque eu já fui fazer multinível em outro país e me lasquei todo, porque eu achava que a grama do vizinho era mais verde, quando eu via a minha era mais do que a dele, então quer dizer, não tem lugar melhor no Brasil do que o Brasil para fazer multinível. Vamos aqui fazer uma comparação para que vocês entendam que nós estamos no melhor momento porque todos nós aqui, todos nós somos pioneiros do Brasil, todos que estão aqui nessa sala, os próximos três, quatro meses serão os grandes líderes do futuro. Infelizmente, nem todo mundo que está nessa sala vai permanecer no negócio, eu vejo isso com muita tristeza, mas a boa notícia é você pode estar daqui dois, três, cinco anos sendo um dos mais milionários desse negócio. Então vamos aqui analisar o começo de todos nós que podemos fazer isso. Por exemplo, o meu amigo Oscar me permita abrir um pouquinho seus números aí Oscar. Eu balizo muito os meus resultados com o dele, não que eu seja melhor do que ele, mas eu tenho um terreno mais fértil do que o dele. Ele gastou dez meses para fechar a primeira matriz, eu gastei dois dias. Será que o Leomar é tão bom assim? Não, porque eu estou plantando num terreno fértil. O Oscar gastou um ano e oito meses para bater líder um. Eu gastei 22 dias para bater líder um. O Oscar gastou dois anos para bater líder dois. Eu em quatro meses já tinha batido líder dois. Hoje nós já somos líder três. Eu e meu grande parceiro Edilson Nardes aí, nós estamos para a para aqui juntos, vamos chegar sempre juntos. Então, pessoal, se o Oscar hoje ele ganha um milhão e meio por mês, ele é líder oito, com dez meses para bater a primeira matriz, com oito meses, um ano e oito meses para chegar a líder um. Ok? Se nós estamos com esses números, nós estamos provando para nós mesmos que nós somos capazes. Então, gente, só nos resta uma coisa, tomar uma decisão. Porque a decisão de entrar não é suficiente. Eu entrei na Global, o que adianta isso? Eu tenho muitas pessoas que entraram e nunca mais fizeram nada. Isso vai dar dinheiro? Não. Você tem que tomar a segunda decisão, que é a segunda decisão, não é a mais importante, mas uma das mais importantes. O multinível é movido por três decisões. A primeira decisão é entrar. Você tomou ela? Tomou. A segunda decisão é fazer. Então, toma essa segunda decisão. Eu vou fazer acontecer. Eu vou me permitir sonhar. Eu vou me permitir chegar a valores que eu nunca imaginei na minha vida. Então, toma a decisão de fazer. Infelizmente, não é a decisão mais importante no negócio. A decisão de fazer também, infelizmente, não vai te levar a lugar nenhum. Sabia disso? Meu Deus, como é que esse cara fala no trem desse? Infelizmente, não vai te levar a lugar nenhum. Eu tenho associado, já tem oito meses que tomou a decisão de fazer. Eu tenho associado nessa sala que tomaram a decisão de fazer. Entraram, depois eu vou fazer, mas não conseguiu tomar a terceira decisão, que é a mais importante. Essa sim, o dia que você tiver a coragem de tomar essa terceira decisão, aí você pode se considerar um vencedor, um multimilionário nesse negócio. Sabe qual que é a terceira decisão, gente? Essa é com você mesmo, não tem ninguém que vai te ajudar. É a decisão de chegar. O dia que você tomar a decisão de chegar, aí é a sua mente derramando para as suas células que você é um vencedor. Mas como assim chegar? Gente, qual o valor que te deixa feliz nesse negócio? 10 mil por mês? 5 mil? 20 mil? 100 mil? 1 milhão? Escolha e toma a decisão de chegar nesse valor. Quando você tomar essa decisão de chegar, ninguém te tira do rumo. Aí você está jogando para o seu corpo um comando que não tem volta, porque a mente é poderosa, a mente guia você para o sucesso ou para o fracasso. É igual quando você se depara com um grande negócio desse e fala assim, ah, isso não é para mim. Ferrou, bicho. Ferrou. Você está no buraco, você foi para o inferno, desculpa falar, entendeu? O inferno do mundo dos negócios. Como é que você chuta uma oportunidade dessa e fala que não é para você? Você comandou sua mente e acabou. E é bem provável que você não vai se permitir quase que nada que aparece na sua vida, não sei que seja uma carteira assinada, uma coisa que te dê garantia, coisa que não existe mais. Então, pessoal, só para finalizar, permita que isso aqui leve você aonde você nunca imaginou na vida. Por isso que eu me permito todos os dias a tomar a decisão de chegar a um milhão de reais por mês e essa decisão eu já tomei ela. Ok? Se Deus me der vida, saúde, podem ter certeza que logo, logo eu estou aí, bem pertinho do Oscar, Lógico que vai estar lá no 15 para frente, mas pelo menos no nível 8 eu me permiti chegar que é chegar a um milhão de reais. Eu quero aqui dar os parabéns para o meu amigo. Por isso que eu falo é fantástico, o Brasil é um país fantástico. Eu conheci duas pessoas há alguns minutos atrás, o Afonso Ludovico, lá de Balneário Camboriú. O Afonso está me vendendo uma academia, que eu estou montando uma academia na minha casa que eu não aguento mais ficar parado, estou com a barriga de Papai Noel já, eu vou montar uma academia na minha casa. E ele está me vendendo os aparelhos e aí eu falei alguma coisa para ele ali, eu falei, mas como é que é esse mês? Está aqui na reunião, parabéns Afonso, eu sei que você vai estar entendendo essa mensagem, nós vamos estar juntos. E também a minha amiga Celina Rico, lá de Caxias do Sul, que eu conheci na internet agora, já está aqui também, parabéns por vocês se permitirem pelo menos conhecer uma oportunidade a mais na vida. E vamos juntos que nós vamos fazer história. Nós somos os primeiros do Brasil e isso aí vai dar rock, vai dar caldo e nós somos uma fonte de água que está jorrando todos os dias e não é água parada, ok? Sucesso a todos, desculpa passar, mas 22 horas, fechei no tempo. Obrigado, pela oportunidade, sucesso a todos, obrigado, gente.